Tô passando de BMW e as cachorra paga o pau Tô passando de BMW e as cachorra paga o pau Hoje nóis te dá moral, RD te dá moral Que que ela quer? Que que ela quer? Você quer andar no... Não, passa, você quer andar... Você quer andar na BMW? Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e pau Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e pau Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e pau Carona e pau, 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 ai, ai Vem na moral, vem na moral, vem na moral, vem na moral Nós te taca ali, taca ali, taca ali pau Vem na moral, vem na moral, vem na moral, vem na moral Nós te taca ali pau, nós te taca ali pau Taca ali pau Cê é louco é que esse pé tá vindo só com lançamento pesado Mas o tempo vinho não aguenta Tô passando de BMW e as cachorra pá com pau Tô passando de BMW e as cachorra pá com pau Hoje nóis te dá moral, RD te dá moral Que que ela quer? Que que ela quer? Cê quer andar no... Não, pássia, cê quer andar na BMW? Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e pau Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e pau Que que ela quer? Que que ela quer? Carona e pau Carona e pau, carona e pau, 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 ai, ai Vem na moral, vem na moral, vem na moral, vem na moral Nós te taca ali, taca ali, taca ali pau Vem na moral, vem na moral, vem na moral, vem na moral Na Chitaca Lipau, Na Chitaca Lipau, Lipau